E aí clã, beleza? Eu sou a Isa e hoje eu vim trazer pra vocês sobre o chogar, mas antes de começar o vídeo eu queria pedir pra vocês, se você não for inscrito, pra você se inscrever no meu canal e deixar o like aí no vídeo pra me ajudar. Tá, vamos pro vídeo. Bom, hoje, dia 23, do 2, aconteceu uma atualização no chogar, mudou algumas coisas no R dele, que eu achei que ficou um pouquinho chato. O R dele agora, você pode destacar infinitas, milhões de vezes, em monstros épicos ou em campeões, tá? Em minions, nas tropinhas, no blue, no red, no aronguejo, no sapo, só pode destacar 5 vezes neles. Mas no barão, no dragão e em campeões, você pode destacar o seu R infinitas vezes. Eu consegui pegar um pouco mais de 200 stacks e o chogar ficou com mais de 30 mil de vida. Bom, ele vai usando o banquete dele, que é o R, ele vai ganhando vida. Então, cara, agora o chogar no late game vai ficar impossível de segurar. Já era difícil matar ele, você ficava, meu Deus, agora então vai ficar horrível pra matar ele, tenho certeza. Tadinho dos ADCs. Eu vou deixar passando aí, hein, tá? Passando aí pra vocês o vídeo. Tadinho dos ADCs. Fiquei, acho que uma hora lá, então deixa like aí no vídeo, por favor, não custa nada, porque eu fiquei uma hora pra fazer isso. Eu fiquei destacando no dragão, no barão e no campeão que eu tinha deixado lá. O que vocês acharam no chogar? Deixem nos comentários. Eu achei que ele ia ficar bem chato agora, tá? Vamos banir o chogar? Eu acho que eu vou banir o chogar porque ele tá bem chato, eu acho que vai ser muito difícil matar ele se a pessoa souber jogar, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!